Os agentes que fazem mensalmente a leitura do consumo de energia das casas também estão engajados no combate ao mosquito. Conhecidos como leituristas, esses funcionários vão atuar como observadores e vão ajudar a identificar focos do Aedes aegypti. A partir de agora, os agentes que fazem a leitura do consumo de energia das casas brasileiras vão ajudar no combate ao mosquito, que transmite a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. Esses funcionários, que são conhecidos como leituristas, vão ser treinados para repassar informações sobre casas suspeitas de ter criadouros do mosquito. Esses leituristas atuam como observadores da situação. E ao identificar focos do Aedes aegypti, ou possíveis focos, residências fechadas, eles transmitem essa informação para a empresa distribuidora e a empresa distribuidora consolida essa informação e transfere para as salas de situação de cada um dos estados. É um serviço que vem e para ficar. Não é só nesse período que os mosquitos estão em grande número no país que a gente vai estar informando, mas é uma informação para continuar no serviço, no dia a dia, sendo repassado continuamente para a vigilância sanitária. A população aprova o reforço. Excelente a ideia, que isso tem uma continuidade, não só nesse momento dessa epidemia, mas que isso tem que ser uma constante. Segundo o Ministério de Minas e Energia, existem cerca de 40 mil leituristas em todo o país, que visitam de 60 a 70 milhões de casas todos os meses. Além desse trabalho de apoio à inspeção das casas, o Ministério de Minas e Energia também vai contribuir com o combate ao Aedes aegypti através da inclusão nas contas de luz de mensagens de conscientização para a população.